Petrolina, meu amor Enfrentando o impossível, a gente plantou e colheu Vencendo cada desafio, Petrolina cresceu Novas conquistas por toda a cidade, dá gosto de ver e mostrar Tem trabalho de verdade, que faz nossa vida melhorar Petrolina tá tão linda, tá na melhor direção Miguel começou a mudança, que tá avançando com Simão Pense num cabra decente, Simão chega junto e faz Conhece bem nossa gente Simão é da gente É Petrolina seguindo em frente Simão se garante É Petrolina seguindo adiante Simão é da gente É Petrolina seguindo em frente Simão se garante É Petrolina seguindo adiante Cuida Simão, cuida de quem mais precisa Cuida da educação, cuida da nossa saúde, cuida com dedicação Toca o desenvolvimento que Miguel retomou Trazendo mais investimentos Toca o barco, por favor Toca o barco, Simão Temos a força que move E sabemos aonde chegar Nossas velas estão alinhadas Juntos vamos acelerar Na agricultura, no esporte No turismo, na habitação Nos quatro cantos da cidade Trabalhando no coração Simão é da gente É Petrolina seguindo em frente Simão se garante É Petrolina seguindo adiante Simão é da gente É Petrolina seguindo em frente Simão se garante É Petrolina seguindo adiante Simão é da gente É Petrolina seguindo em frente Simão se garante É Petrolina seguindo adiante Simão é da gente É Petrolina seguindo em frente Simão se garante É Petrolina seguindo adiante É isso aí, Simão! Tocou o barco, meu que é feito, nosso irmão!